Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende e você está no canal O Azulejista. Pessoal, hoje o vídeo de hoje é um pouco polêmico. Porcelanato líquido, existe ou não existe? Nesse vídeo a gente vai explicar um pouco mais sobre esse tipo de piso e vamos explicar a diferença entre o porcelanato que você conhece, o porcelanato comprado em lojas, o porcelanato piso, e o piso que eles chamam de porcelanato líquido. Pessoal, antes de você entender o que é o porcelanato líquido, você precisa entender o que é o porcelanato real, o porcelanato piso que você compra em lojas. O porcelanato é uma placa cerâmica fabricada a partir de argilas, a partir do caulim, feudo espato e corantes. Tudo isso, pessoal, são minerais que são compactados em fábricas de porcelanato. Eles fazem uma massa com esses minerais, compactam eles para ficar as placas, né, tamanhos determinados. O porcelanato tem vários tamanhos, de 60 a 1,80 de tamanho. Essa massa compactada vai no forno a 1.200 graus para evaporar toda a umidade e essa massa ficar seca. Depois do forno, esse porcelanato, essa placa cerâmica, chamada de porcelanato, ela não pode ter mais do que 0,05% de absorção de água para ser considerado porcelanato. Então, o porcelanato é uma placa cerâmica de extrema qualidade, feito com minerais de alta qualidade e ela não pode ter uma absorção de água maior do que 0,03% para ser considerado porcelanato, porcelanato piso mesmo. O porcelanato tem vários tipos de acabamento. Atrás de mim aqui, nós estamos numa obra nossa, nós temos assentado na parede um porcelanato esmaltado. Então, aquela massa que sai do forno, ela recebe uma camada de verniz, uma camada de esmalte e aqui nós temos um porcelanato esmaltado fosco, sem brilho. Aqui comigo, eu tenho um exemplo de porcelanato polido. Vocês podem ver. Aqui, deixa eu ver. E isso, pelo reflexo do sol aí, vocês podem ver que esse aqui é o porcelanato polido, pessoal. Esse porcelanato polido, depois que aquela massa sai do forno, na fábrica de porcelanato, existe um maquinário gigantesco com peças que pulem esse porcelanato. Então, ele fica altamente brilhante. É uma das características do porcelanato, pessoal. O porcelanato polido, ele é extremamente brilhante. Mas esse polimento, ele é conseguido, pessoal, com abrasão. Essas máquinas, elas vão desgastando aquela massa até que esses minerais, eles fiquem totalmente aparentes e mostrem o seu brilho. Isso é o porcelanato polido. Mas, o porcelanato líquido, ele existe? Ele é igual ao porcelanato polido? O que é? Muita gente pergunta. Franz, lê lá as matérias no blog, no Azulegista. Franz, o porcelanato líquido existe ou não? Pessoal, o porcelanato polido, o porcelanato polido, que é essa placa que eu mostrei para vocês, ela existe. Ela é fabricada em fábricas. Porcelanato líquido não existe. Não tem como essa placa que eu mostrei para vocês aqui ser dissolvida e ser aplicada no chão. Impossível. Porcelanato polido, porcelanato de qualquer espécie, são placas sólidas, compactadas, que vão ao forno e recebem acabamento depois. Quer seja esmalte, quer seja de polimento ou outra coisa. Isso é o porcelanato. O que é o porcelanato líquido, pessoal? O porcelanato líquido, ou dito porcelanato líquido, na verdade, é um produto muito antigo. É um produto chamado resina epóxi. A resina epóxi é uma resina de alta durabilidade, de alta qualidade também. Ela é misturada e aplicada no seu estado líquido, que quando se solidifica, se transforma em um piso monolítico. Esse piso monolítico, ele tem como característica também, em residências, ter um brilho muito acentuado. Então, como o porcelanato normal tinha brilho, muito brilho, e essa resina, depois de seca, também apresenta um alto brilho, as pessoas começaram a chamar essa resina epóxi de porcelanato líquido. Só que tem um problema nisso. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, chamar a resina epóxi, ou resina alifástica, ou qualquer outro tipo de resina, aplicada no piso de porcelanato líquido, pode induzir o consumidor ao erro. Porque só se reconhece com o porcelanato placas sólidas feitas dos minerais que eu mencionei, pelo processo de fabricação que eu mencionei. Então, pessoal, porcelanato líquido não existe. O que existe é o piso líquido, ou piso à base de resina, ou qualquer outro nome que possa se dar a esse tipo de piso. Mas porcelanato líquido é um termo que não pode ser aplicado para esse piso. Agora, você está vendo o vídeo aí e pode se perguntar, então, o vasodologista é contra o porcelanato líquido, ou o piso líquido, ou o piso de resina? Não, nós não somos contra. Esse vídeo ele quis apenas mostrar para o consumidor que é você que está aí do lado do outro lado, que o nome aplicado a esse tipo de piso está equivocado e pode induzir você a pensar em uma coisa que, na verdade, não é real. Então, o piso de resina, o piso de resina e potes, ou piso líquido, como pode ser chamado, na verdade, o novo termo correto seria piso líquido, porque ele realmente se transforma num piso quando solidifica, ele vira um piso único, monolítico, sem nenhum tipo de emenda, diferente do porcelanato que você está vendo aqui, está cheio de emendas, por quê? São placas de tamanhos determinados que nós assentamos, então, ficam todas as juntas. O piso monolítico, a base de resina, ele fica um piso sólido, único, sem nenhum tipo de emenda. Também apresenta um alto brilho depois de seco em residências, só que não pode ser chamado de porcelanato líquido, pessoal, ele pode ser chamado de piso líquido, porque ele se transforma num piso e é aplicado no seu estado líquido, ele pode ser chamado pelo nome comum dele, que é resina epóxi, ou resina alifática, tem vários tipos de resina também, não existe um só tipo de resina para fazer esse tipo de piso, existem vários tipos de resina, então, deixando bem claro, o site o azulegista, o canal azulegista, não é contra o tipo de piso, esse tipo de piso, é contra o uso inadequado do nome porcelanato no piso de resina, porque ele não é feito de porcelanato, ele é feito de resina, hipóxia e outras resinas. Então, pessoal, entenda bem, porcelanato, somente placas cerâmicas com absorção menor que 0,5%, fabricado em fábricas especializadas, com maquinário especializado, eles podem ter vários tipos de acabamento, inclusive o polígono. O piso líquido é um piso monolítico, sem emendas, feito à base de resinas, quer seja hipóxia ou outro tipo de resina, aplicado por profissionais e com garantia. Então, pessoal, o site do azulegista conhece várias empresas idôneas que aplicam esse tipo de piso com alta qualidade, mas tome cuidado. Muita gente também entrou nesse ramo e, infelizmente, a gente recebe muitos e-mails, muitos comentários de pessoas que ficaram insatisfeitos porque a aplicação foi mal feita. Pessoal, esperamos que esse vídeo possa ter esclarecido algumas dúvidas sobre esse tipo de piso e na descrição aqui abaixo desse vídeo vai ter uma matéria especificando exatamente o que é o porcelanato e o piso líquido numa matéria super especial que a gente preparou e esse vídeo vai fazer parte dessa matéria. Então, esperamos que vocês possam, além de ver esse vídeo, também entrar na descrição lá no site e conferir a matéria escrita também com muitas fotos e esse vídeo também. Ok, pessoal? Agradecemos e se inscreve aqui no nosso canal e nos siga nas redes sociais Facebook, Twitter, G Plus e Pinterest. Ok? Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.